O que é o Sachi e o Antônio, a gente tem 16 anos, a gente é do Búfalos, a gente acabou de ganhar o jogo aqui contra o Falcão Arte. A gente jogou com a menos, né, porque o juiz tava do lado de lá, o juiz deu o cartão amarelo pro nosso jogador. Pra um não, pra cinco. É, tirou vários jogadores, pô, me deu o cartão, tava nada de fora porque eu tava reclamando, expulsou meu jogador depois do jogo, entendeu, por causa de reclamação. E o, pô, meu jogador tomou um amarelo porque tava de costas. Tava assim, a bola batendo a mão dele de costas e tirou ele do jogo. Muito ruim essa arbitragem, vamos trocar os juizs pra próxima rodada aí, Cássio. Tá demorou, o recado tá dado, vai.